Aí! Venido da ZO, porra! Pega vizão, caralho! Nem fofocar não, porra! Tony Mo真olo Meccumb'' Sufo por uma, converso com 5 Flete com 4 e não beijo nenhuma Tony Mo真olo Meccumb Sufo por uma, converso com 5 Flete com 4 e não beijo nenhuma Sufo por uma, converso com 5 Fleto com 4 e não beijo nenhuma Sofo por uma, converso com 5 Flete com o 4 e não beijo nenhuma Tony, Moni, Momacumba Surfa por uma, converso com o 5 Flete com o 4 e não beijo nenhuma Flete com o 4 e não beijo nenhuma Flete com o 4 e não beijo nenhuma Maluca surtada terminou comigo Achando que eu fiquei mal Depois veio me chamar Com os papos sentimental Só que eu vou passar visão, vai Pra resolver a treta Sentimental é meu pau Ele chora quando vê buceta Quanto hora, quando vê buceta Sentimental é meu pau Ele chora quando vê buceta Sentimental é meu pau Ele chora quando vê buceta Sentimental é meu pau Ele chora quando vê buceta Quem sou eu pra te cobrar as coisas Se no fim das contas nós não temos nada Você é solteiro e vivi sua vida Eu vivo com essas mina toda madrugada Mas o ciúme é uma coisa que bate Ele bate e rebate igual sabo na bate Quem sou eu pra te cobrar as coisas Se no fim das contas nós não temos nada Você é solteiro e vive sua vida Eu vivo com essas minas toda madrugada Mas o ciúme é uma coisa que bate Ele bate e rebate igual sabo na bate Bate, ele bate, ele bate, ele ba... Bate, ele bate, ele babo na bate Sabo na babo na babo na babo na babo na babo na babo na bate Mas o ciúme é uma coisa que bate Ele bate e rebate igual sabo na bate Bate, ele bate, ele ba... Bate, ele babo na bate Sabo na babo 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 na bate Meninazinho, porra! Pega a visão, caralho! Não fofocar não, porra! Tchau, 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 tchau Obrigado.